Fala aí gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando você a monitorar a velocidade da sua internet para você ver se a velocidade executada é a mesma contratada. Gente, esse teste é muito importante para quem é leigo ou não, para você que está com dúvida se a velocidade que você está recebendo é a mesma que você contratou com a operadora, se você está desconfiado que sua internet está muito lenta, você pode estar executando esse teste aqui para você ter o valor certeiro, o valor preciso da velocidade da sua internet. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo esse site aqui, que é o speedtest.net, nele você vai estar executando esse teste. Assim que você abrir a página, você vai estar podendo iniciar o teste. Eu vou estar iniciando o teste aqui da minha conexão. É só clicar, iniciar teste. Gente, eu estou usando aqui, a minha operadora é a GVT, e a velocidade contratada é 15 MB. Está fazendo o teste de velocidade. Pronto, concluiu. A velocidade de download está 14,99 MB. Eu contratei 15, então está excelente. Agora está fazendo a velocidade de upload. A minha velocidade contratada de upload é de 1 MB. Está aí, está um pouquinho acima de 1 MB. E eu estou recebendo, eu não tenho o que reclamar da GVT, está muito bom. Eu estou recebendo praticamente os 15 MB que eu contratei. A velocidade de upload está acima do que eu contratei. Então, você está podendo fazer esse teste. E se você está recebendo uma quantidade, uma velocidade abaixo do que você contratou, você entra em contato com a sua operadora ou empresa que está te prestando a internet e faz uma reclamação. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar nas perguntas do vídeo, que eu tenho prazer em responder. Tenham todos um excelente dia.